oi meninas voltei e hoje vou estar respondendo uma tag que se chama tag meu mundo no youtube é eu vi a minha amiga queridíssima que falo muito muito com ela a saudanha beijo fofa pra você respondendo essa tag e ela deixou livre então pra pessoa que veja que quer responder então eu super gostei e vou estar respondendo essa tag pra vocês são só cinco perguntinhas super suave super tranquilo então vamos até porque você começou a fazer vídeos no youtube é bom eu comecei a fazer vídeos no youtube porque na verdade eu assistia vários e vários vídeos de meninas fazendo fazendo mês fazendo penteados é até mesmo relacionado ao meu curso é de design de interiores fazendo projetos elaborando projetos também porque no youtube não só assiste vídeos e make como assiste projetos de design de interiores pra entender melhor essa área a área da da corretagem também eu procuro muito a assistir no vídeo no youtube pra tá me qualificando sabendo procurando sempre aprender mas o que eu mais assiste o mesmo é vídeo de maquiagem e eu sempre gostei de maquiagem minha cunhada cunhadinha linda te amo faz de maquiagem e eu acho o máximo nela fazendo vídeo então também resolvi participar desse mundo então super gostando ama esse mundo recebendo muito 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 carinho de vocês o super beijo pra todos segunda pergunta é porque você não você tem vergonha das pessoas conhecidas ver seu vídeo no youtube sim tenho muita vergonha assim no início eu comecei a fazer vídeo e assim minhas amigas elas não não sabia que estava fazendo um vídeo mas eu comecei a postar no meu face comecei a conversar com elas outras já vieram me perguntar desde você faz vídeo que é um vídeo seu então eu tenho muita muita vergonha outro dia a mãe do amigo meu veio e me falou que adorou que tinha gostado do meu vídeo e e até compartilhou o meu vídeo nosso fiquei super envergonhada então sim muita vergonha de dos meus conhecidos verem meu vídeo no youtube deveria ser o contrário deveria eu tipo assim é ter vergonha das pessoas que eu não conheço mas na verdade eu tenho vergonha das pessoas que eu conheço é você já passou por ofensas no youtube não meninas assim meu canal é novo e também tem poucos vídeos então eu ainda não tive esse problema no youtube mas já vi várias meninas reclamando de ofensas de comentários maldosos uma hora vai chegar 12 e simplesmente vou descartar não vou ligar da bola pra coisas pequenas sabe então não recebi ofensas até o momento gente eu tô olhando aqui para o lado que eu tô olhando para o meu norte tá por isso que eu tô olhando pra cá é você você conquistou amizades no youtube sim essa foi a melhor das melhores partes do youtube conquistei sim muitas amizades no youtube conquistei a minha amiga camila conquistei a razinha saudanha que são eu vou tá falando as que eu assim mais tenho contado assim que eu sempre falo pelo face pelo twitter pelo próprio youtube mesmo é a camila a ra tem a lorena que é minha amiga que mora no japão tem tem a brenda que é lá do nordeste uma querida super beijo pra você brendinha então sim conquistei várias várias amizades e isso é tipo é uma coisa assim como eu posso falar revigorante porque são pessoas que a gente não conhece pessoalmente mas que criam vínculo com você uma amizade tão grande tão bacana que você fica assim é deslumbrada com aquela pessoa então as pessoas que eu conheci que eu conquistei aqui através do youtube são pessoas maravilhosas e que com certeza eu quero levar isso muito 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 pra frente eu quero poder conhecê-las pessoalmente conversar trocar informações pessoalmente e etc meninas um super beijo pra vocês e quinta e última pergunta qual é a melhor palavra que descreve o youtube pra você a melhor palavra eu acho que seria acho que seria uma troca a palavra ideal troca porque troca porque no youtube a gente troca informações trocar muitas vezes confidências então é trocamos compartilhamos nossas ideias com as meninas tiramos nossas dúvidas é as meninas são super carinhosas mas então é uma troca uma troca de amor uma troca de carinho uma troca de amizade essa é a palavra que descreve que descreve o youtube troca então foi essas as cinco perguntas um beijo pra vocês que ficaram até agora assistindo meu vídeo foi super rapidinho super tranquilo fiquei com deus meninas tchau